Episódios da Escola de Samambaia alertam para a imposição do pensamento único. A Escola Privada CCI de Samambaia tem sido alvo de denúncia no Distrito Federal. A Escola CCI de Samambaia e o seu diretor Cleiton Braga foram denunciados à Polícia Civil por terem levado as crianças que estudam lá, vestidas com a camisa da Seleção Brasileira, para fazerem um vídeo para a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o diretor entregou uma lista com nomes, números e partidos de candidatos bolsonaristas para orientar o voto de seus funcionários. Segundo matérias da coluna de Guilherme Amado, os dois episódios ocorreram na primeira quinzena de outubro e os responsáveis por uma menor de idade que apareceu no vídeo, o qual foi publicado pela campanha de Jair Bolsonaro no dia 6 de outubro, acusaram o presidente de usar sem autorização a imagem da filha deles e de outros colegas de classe. Todos menores de idade, para uma campanha política. Eles registraram o boletim de ocorrência contra a Escola CCI na sexta-feira, 7 do 10. No entanto, na quinta-feira, 8 do 10, aliados do presidente publicaram nas redes o vídeo feito no Palácio da Alvorada cantando a música Mostra Tua Força Brasil e vestidas com blusas da seleção. Apesar de ter sido alvo de denúncia, até mesmo por infringir o Estatuto das Crianças e Adolescentes, o diretor produziu uma folha de recomendação de votos em candidatos bolsonaristas para distribuir a funcionários e professores da instituição de ensino, infringindo a Constituição Federal e induzindo os funcionários ao pensamento único, defendido pelo movimento político partidário Escola Sem Partido, a Lei da Mordaça. A ação do diretor e da escola é um alerta para o perigo da visão única desse movimento que tem se alastrado pelas escolas brasileiras e pelas do Distrito Federal. Quando um diretor de uma escola não respeita as leis, principalmente a Constituição Federal, para induzir o pensamento único, ele põe em risco todas as liberdades democráticas listadas na lei maior do país. Com essa listagem de candidatos bolsonaristas, não só oprime os funcionários, mas impõe a mentira apregoada pela Lei da Mordaça, intimida os trabalhadores, não promove o debate democrático, não escuta outras opiniões e cerceia o direito às liberdades democráticas e de opinião dos funcionários. A escola deve ser plural e não um instrumento desse tipo de ideologia antidemocrática. No caso das crianças, mais impor o pensamento único infringe leis de proteção a elas. Essa é uma face da Lei da Mordaça, que finge fazer a discussão política, mas, na verdade, é a lei do pensamento único, defendida por bolsonaristas, que não querem debate político democrático e nem que a escola seja o que ela é por natureza. Um ambiente plural. Esses dois episódios ocorridos na escola CCI ilustram o que é a Lei da Mordaça. Um diretor que infringe as leis do país para impor o pensamento único, sua ideologia, seus candidatos. Não dá espaço para oposição e nem para outros tipos de pensamento. O fato é que o pensamento único prejudica a qualidade e a liberdade de ensino, que estão ameaçadas, perseguidas e, em algumas escolas, até mesmo extintas por esse movimento político partidário, denominado Lei da Mordaça. No caso das crianças, o diretor e a escola infringiram o capítulo 2 da Lei de Número 8.069, de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente o artigo 17, em que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. No caso dos trabalhadores, além da legislação eleitoral e trabalhista, ele desrespeitou a Constituição Federal em vários artigos. A Lei da Mordaça se pauta em conceitos e critérios políticos, sociais e pedagógicos, diametralmente opostos aos estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tem a gestão democrática e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas como pilares da educação, afirma a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.